O que é o Jornalismo? Se me está a ouvir bem. Como? Está-me a ouvir bem? Oi? Eu estou a falar com quem? Carlos. Ah, ok. O que era, então? Oi? Está-me a ouvir? Oi? Estou. Estágio em Jornalismo, por favor. Com quem poderia falar? Francisco Faria. Assessoria? Sim, sim. Francisco Faria. Qual o assessoria? Só se quiser... Mas só que ele não está aqui neste momento. Oi? Só se quiser o telemóvel. Automóvel? Se quero o telemóvel dele. Se eu quero o automóvel dele? O tele... Telemóvel. Oi? Quero o telefone dele. Não entendi. Se quero o telefone dele. O telefone é esse? O dele não. O dele não. Mas eu dou-lho. Dou-lho? Eu estava a dizer... Se quer o telemóvel do Francisco Faria. Sim. O telefone. Pronto, ok. Eu vou lhe dar... Eu vou lhe dar... É nove, três... Seis... Cinco, quatro, zero... Outra vez... Outro seis? Não, não. É... Outra vez... Cinco, quatro, zero... Cinco... Oi? Cinco... Oi? Cinco... Tô. Oito. Oi? Tô. Pronto, repita para eu ver se está certo. Quatro, cinco, seis... Não, é... Então está mal. Cuidado. Vamos repetir. Pedir? Repetir. Não entendi. Tô a dizer... Vou repetir o número novamente. Diferente? Novamente, outra vez. O endereço, por favor. Quero o mail. Oi? Internet, computador. O endereço? Rádio, arroba... Hein? Arroba... Hein? Como se escreve? Arroba. É o arroba do internet. É um A, assim como a volta por cima. Na piscina? É o arroba... Põe aí. Arroba... O arroba, tem que saber, é um símbolo... É um símbolo da internet. É o quê? O arroba é um símbolo da internet. Oi? Só um bocadinho, só um bocadinho, um minuto, tá? Alô? O senhor é locutor? Sou, sou, sou. Oi? Sim, sim, sim. Qual a música que toca aí? Comercial, estrangeira. Brasileira? Não, também, também, mas mais inglesa e americana. Japonesa e baiana? América, América, americana. O que está tocando agora? Ricky Martin. Posso ouvir um pouquinho? Pode, pode, só um bocadinho, só um bocadinho, tá bem? Tô. Muito legal. Tá me ouvindo melhor? Oi? Eu tô a falar com quem? É Carlos. Aqui é Pedro Reis. Oi? Pedro Reis. Oi? Tá ruim. Quer ligar outra vez? Quer ligar outra vez? O que você está tocando agora? Robby Williams. Frank Williams? Robby, Robby Williams. Sim. Quer ouvir? E então? Você tem vinheta? Só um bocadinho, deixa-me ver se tenho aqui, tá? Oi? Entendeu o que eu disse? Não. Eu passo a vinheta no final. Tá? Tó. Parabéns, Alfredo. Pedro, Pedro. Alfredo, parabéns. É Pedro, Pedro. Oi? Pedro. Muito bom. É, gostou? Oi? Gostou? Muito boa música. É? Alfredo. Eu não sou Alfredo. É Pedro, o meu nome. Sobrenome. É Pedro, o nome, nome, nome é Pedro. Você tem a música do Roberto Leal? Não, porque é estilo musical diferente. É de outra gente. É de outro estilo. Porquilo? Estilo. Esquilo. Ligue novamente para aqui. Percebeu? Oi? Percebeu? Percegui. Ok. Você é muito gentil. Ok, igualmente. Muito simpático, Alfredo. Pedro. Ok, muito obrigado. É Pedro. Que horas são aí, Pedro? 15h46. Até mais, Alfredo. Tchau, Pedro. Tchau. 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 Tchau.